Mas o trabalho que você foi fazendo no YouTube, aliado com as suas participações na TV, eu acho que foi um dos maiores divisores de águas dentro da musculação brasileira e do fisiculturismo. Porque aí o grande público começou a entender um pouco mais o nosso esporte, que é um esporte que se hoje ainda tem um pouco de preconceito, no passado era muito maior. É, muito maior. E essa popularização foi bem legal, porque aí a gente começou a ver pessoas da TV, pessoas comuns, aprendendo a gostar do nosso esporte e entender que o nosso esporte é um esporte que demanda muita mentalidade, muita performance mental, além da performance física. E você foi abraçando isso com muito cuidado, com muito carinho, e foi curtindo isso, fazendo alguns vídeos, viralizando alguns vídeos. Você sente falta dessa época? Na época que você estava ali na sua academia, era você e o YouTube, fazendo os vídeos? Olha, eu acho que eu sinto falta mais dessa época com uma pessoa que viveu aquilo, mas não por ter deixado de fazer, porque eu continuo gravando até hoje, né? Claro que numa intensidade um pouco diferente. E eu gosto exatamente de fazer isso, de passar os treinos, ensinar, meio que motivar a galera. Então, eu ajudei muitas pessoas e recebo constantemente, assim, de pessoas que mudaram o hábito de vida, porque começou a treinar, ter mais disciplina, começaram a se policiar mais durante o seu dia a dia, na rotina, porque vi um vídeo, ouvi eu falando de uma forma também, às vezes, mais agressiva, nos vídeos que eu gravava antes, que eu era um pouco mais, assim, incisivo naquilo que eu falava. Você era um pouco mais louco. Eu era um pouco mais louco. Para com essa mente de gordo. Eu causava mesmo na internet. Então, eu dava umas cutucadas fortes, que talvez o vídeo tomava proporções de chegar em pessoas, uns olharem e, tipo assim, não gostar muito, mas tocar outras pessoas. E aí, foi meio que tendo essa mescla que foi ajudando bastante. Dentro desses vídeos muito loucos, um vídeo que ficou marcante, foi do trapézio descendente. Esse vídeo foi... É verdade, ô Maurício, coloca pra galera entender quantas visualizações a gente tá falando. É verdade que esse vídeo não... A visualização desse vídeo não é real? Você tirou esse vídeo do ar? Tirei esse vídeo do ar quase seis meses, pra mais, se eu não me engano, no alemão. Quantos views ele tinha naquela época? Já na época, ele já tava, acho que, com quatro milhões e a gente deletou o vídeo, meu. Por que você deletou o vídeo do trapézio descendente? Era uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Porque nós, youtubers, pessoal, que produzimos vídeo, nós temos um outro mundo. Vocês têm um mundo que assistem, e nós somos geradores de conteúdo. Então, a gente... Eu presto atenção no conteúdo que o Felipe faz, ele também sabe um pouco do conteúdo que eu faço. É normal, a gente vai vendo e falando. Pô, eu gosto disso, pô, disso eu não gosto, pô, legal, vou fazer isso. Vai se inspirando. E a gente não entendeu. Quando você foi lá e tirou o trapézio descendente do ar. Tá, vamos lá. Ó, ele tá com nove milhões de views, cara. Oito milhões e novecentos e noventa. De quando é esse vídeo, Maurício? Ele é de... Isso aí. Ele tá, hein? Tá sem a data dele. Quatro anos atrás. Quatro anos atrás? Então, ele é de 2017? É de 16. 16. Ele é de 16. O outro era de 2015. Você foi postar esse vídeo um ano depois. É. Por que você tirou o vídeo do trapézio descendente do ar? Cara, mexer um pouco com o meu ego de atleta. Porque eu tinha um respeito muito grande dentro da internet como atleta. E eu tentei posicionar esse vídeo exatamente como um grande profissional ensinando as pessoas a treinarem. Assim como eu orientei o Bambam. E o Toguro também aparece nesse vídeo. Só que o Bambam, ele é uma pessoa que ele fica tão, assim, focado, assim, mais doidão treinando. Que acabou, ficou muito engraçado. Então, ao mesmo tempo, eu fazia o cara que era sério de treino. O Bambam fazia o cara muito louco. Então, acabou casando a loucura dos dois. Porque eu comecei a entrar no vídeo. Falei, mano, esse vídeo aqui é pra louco. Eu vou ficar louco também. Então, acabou que virou, assim, uma coisa, assim, absurda de repercussão muito rápido. E acabou chegando no meu lado com a IFBB, que era um... Eu não vou nem citar os nomes. Mas tinha um pouco do lado com a IFBB de antigamente. Com o lado da parte do Arnold Classic, que acabaram com o meu empresário. Organizando uma parada pra acontecer e me tirarem e falarem pra tirar o vídeo que não tava legal. Só que como eu respeito muito a cara do atleta, eu realmente não entendi que aquele vídeo tava me prejudicando. Eu peguei e falei, não, se tá me prejudicando, vamos tirar. Ah, eu tirei numa boa o vídeo. Só que já tinham gravado o vídeo. Subiu em outros canais. Esse vídeo tá cheio de visualização em outros canais. E meme. Então, assim, por essa questão que me colocaram isso, me... Fizeram eu tirar o vídeo. Pra acontecer uma coisa que não aconteceu. Sabe? Então, foi outra coisa que me mexeu muito com. Então, na verdade, não foi você que se assustou com o vídeo. A galera veio tentar convencer você de que um atleta não faria aquele tipo de vídeo. Isso, e aí me proporcionaram outras coisas falando na época em relação ao meu lado empresarial, que era o meu empresário, junto com a parte do Arnold Klesk, que ia acontecer uma coisa, que iam colocar o meu nome, que eu não poderia ter aquele vídeo. Ô, louco. E sabe o que aconteceu? Nenhuma. Não aconteceu nada de nada. Não aconteceu nada de nada. Não aconteceu nada de nada, era só ameaça. Nada de nada. Não aconteceu... E eu tive que deletar. E eu falei, pô, já que não aconteceu, sobe o vídeo de novo, mano. E a gente subiu o vídeo um ano depois. É um vídeo divertido. Como dizia o Senna... É um vídeo parecendo que tomou uma dose a mais de pré-treo. Como dizia o Senna já, né? Se fosse na época do kart, a política não era tão envolvida. Então, eu já brinco com esse negócio há muito tempo, por ter o nome muito destaque do negócio, entendeu? Então, isso influenciou... A gente está falando disso há algo seis anos atrás. É, mano, já mexia comigo isso, mano. Já tinha umas coisas que estavam acontecendo que eu tinha que saber ali lidar com a situação para, tipo assim, eu não posso chegar e falar assim, ah, vou cuspir no prato que eu como. Não vou meter o louco na internet. Então, muitas coisas hoje eu seguro dentro de mim porque eu tenho, sabe? Então, eu vou fazer o quê? Eu só vou andando, vou caminhando. Mas uma coisa é certa, eu vou caminhando agora do jeito que eu tenho certeza que vai acontecer para ir melhorando essas situações, né? Mas ficou um vídeo engraçado. Foi um vídeo engraçado.